Já está a começar a transmissão, só que ia ver no YouTube... E... CTRL 3... O 2... Ah! Espera... Agora sim... Está a funcionar... Ruben, depois se pudeste estar no meu canal, se eu estou a fazer live, se consegues ouvir a minha voz... Ok... Ai, que graças, estou a mostrar na stream... As minhas fotos... Bem, estou aqui no Ruplox... Mas já, podes ver? Uhum... Teste, teste, teste... Teste, teste... Teste. Teste, teste... Teste... Teste, teste... Teste, tem... Teste, tá? Sim, já está a funcionar. Consegues ouvir a minha voz? No stream? Ok, fixe. Pois eu não sei se está a fazer... Se estás a ouvir a voz do Discord ou é... Espera. Já está a funcionar. Consegues ouvir a minha voz? Sim, dá para ouvir tudo. Dei o echo. Ok, então... Vamos então jogar isto. Estás aqui no sofá. Isto é o jogo de Dors. O que? Estou a ouvir a minha voz do teu lado. Eu acho que estás a ver a minha live. Tens que te desativar. Ah não, eu desliguei. Espera, agora exit. Espera, vai começar de novo. Oh, começou um jogo então. Começou um jogo. Como eu estás a fazer loading? Ah... Então como é que é? Eu bazo... Apareceu uma opção para sair. E eu não te quero em sair. Não, não. Tu entraste num lobby, não é? Estava lá 4 pessoas, tens que sair. Temos que entrar juntos. Então como é que é? Vai exit. Sim, faz exit e entra outra vez. Medo em live? Pode ser em live. Sim, sim, é em live. Ok. Ah, agora voltei a sair do jogo. Voltei que voltar a entrar. Ah, tu... Falaste comigo. Desliguei esse vídeo, meu. Isto é o que é, meu? Estou a ver aí o meu vídeo. Isto é o que é, meu? Estou a ver, estou curioso. Isto é bem de cringe, meu. Desliguei isso, meu. Estou curioso, meu. Isto é o que é, meu? O que é que é isto? Estava a fazer live no chat PT. Aquela cena que eu tinha de falar. É, meu. Oh, meu. O que é? Ah, como é que é? Eu agora estou aqui no jogo e não sei como é que te encontro. Join, yeah. Pô, que tu não postas vídeos há boi de tempo. É. Três anos. Eu tenho bué de lives. Eu tenho bué de lives que está tudo privado. Eu tenho que pegar naquele conteúdo e fazer, tipo, stories ou fazer, tipo, partes. Esse vídeo que tu viste é, tipo, uma edição que eu tirei de uma live para aí duas horas. Isto é super, queridos. Desculpa lá. Uau. É justo. Eu não entro nisto há boi de tempo. Tipo, eu entro aqui. Não. Eu não sabia que tinhas... Estavas a fazer coisas assim. Estava a fazer... Yeah. Às vezes faço. Eu deixei agora de fazer lives no chat PT, né? Mas eu tenho que voltar a fazer. Eu tenho lá bué de conteúdo escondido no meu YouTube de lives de chat PT. Ok. Eu acho que é melhor estar escondido, para ser honesto. Não. Meu. Eu apanhei cenas, tipo, gajas nuas. Gajas a mostrar a pila. A sério, meu. Se eu tivesse isso no meu canal de YouTube já tinha sido banido. Pois. Eu. Estás aí a saltar. Então vá. Como é que é? É aqui, é aqui. Estás aqui a entrar. Ok. Oh, está a entrar bué gente aí. Já. Muito bem. Bem. Espera. Não estás na minha equipa? Ou estás? Não estou nem na tua equipa. Espera. Não estás aqui no meu elevador? Sim. Está aqui um gajo com óculos de sol e uma pizza na camisola e uma rapariga tipo com fontes. Rapariga é tipo para dizer um gajo de 30 anos, gordo. B-monster. Pois pode ser, sim. Olha, não estás comigo, meu. Estou aqui. Estou aqui. Temos que entrar em várias portas, mas vai haver flickerings. Tu vais tipo ver flickerings em cada quarto. E se tu vises um flickering vais ter que te esconder senão morres. É basicamente isso. Um flickering? Isso é o que? Flickering é quando as luzes estão tipo a desligar e a ligar rapidamente. E depois aparece um gajo que quer me matar, não é? Sim. Ok. Meu, o meu jogo não tem som? Sim. Normalmente toca ESC e está lá no volume, nos settings. ESC, settings... Ah, iá. Ok, vou pôr isto de equipa assim. Espera aí. Ok, acho que assim vai ser deficiente. Ai, desapareceste! Meu, onde é que se corre? Estou para trás! Ah, ok. É onde? Não, não. Isso não dá para correr neste jogo. Só dá para baixar, não é? Só dá para baixar, já. Ai, ai. Ok, agora temos que encontrar uma alavanca. Ah, tu conheces tudo. Oh, meu, já passei isto várias vezes, não é? Ah, boa. Ah, pô, esquece. Essa pessoa aí é burra. Ela também está-te a seguir. Tens que tocar, podes tocar aqui, já. É para abrir esta porta, já. Agora podemos ir. Ah, é aquela. Ok. É. Já estou aqui. Ok, esta é a porta 9 aqui. Ok, a partir da porta 6 os monstros começam a aparecer. Tens que abrir as cenas para ver se tens coisas, olha. Isto aqui tem um isqueiro, podes dar o isqueiro. Pega o isqueiro, o outro vai pegar o isqueiro. Pega o isqueiro, o outro vai pegar o isqueiro. Pega o isqueiro rápido. Ah, apanhei. Eu não sei se é o isqueiro. Ai, ai, é um isqueiro. É o isqueiro. Agora tu abres e depois... Mas tu não podes usar agora. Só podes usar em um lugar discurso, senão estás a gastar o isqueiro. Não consigo. Mas como é que eu uso ela? Ah, ok. Já usei. E podes ligar e o carago, já. Já. Estou a ver... Estou a ver paisagem, não sei nada. Olha, está a fazer flickering, ou seja... Tem alguém? Escondem o armário, escondem o armário, escondem o armário. Escondem qualquer armário. Já toca. Fica aí, fica aí. Não toques aí não. Oi, oi. Ok, podes sair. Mas está escuro. Já, mas podes ir, podes ir. É por causa que o monstro partiu as luzes. Ah. Já. Caraças. Estou a ver ideia. Só dá para esconder nos armários. Ou não posso, tipo, estar no canto? Não posso estar, tipo, no canto. Pode esconderte nas camas. E se eu usar o isqueiro ele vem? Se eu usar o isqueiro ele vem? Diz? Se eu usar o isqueiro ele vem? É claro. Ele vem em tudo. Tu tens que mesmo esconderte nos armários, ou existe locais específicos para te esconder. Aqui debaixo, é? Sim. Não dá. Aqui tens que colocar, tipo, as pinturas no sítio correto. Podes fazer um, se quiseres. Pega nesta? Não, não. Agora é no... Não, isso é no mesmo lado. Pegas no círculo... Ah, já pegou, já pegou, já pegou. Já pegou, já pegou. Já pegou, já está, já está. Isto aqui não tem armário. Já não tem. Se não tem armário quer dizer que o monstro não vai aparecer. Só pode caber uma pessoa no armário. Já, já. Foda-se. Alguém vai ter que ir à vida, não é? Ah, já. Geralmente não. Olha, esta é a porta 22, ou seja, tens que ver. Está aí a porta 23, não caias nem errado. Ah, esquece. Se era só uma porta aqui. 23? Já, já. Estamos na 23 agora. Tenta sempre abrir as cenas, para ver se tem coisas. Não é, bicho. Vais para o isqueiro agora, para tu ver, já. Ok, agora... Aquela porta tem um locker. Tem um cadeado. Olha, flickering, tens de esconder-te. Qualquer armário. Yeah, pode ser assim. Ok, esquece, foi um falso alarme. Às vezes acontece flickering, mas tipo, não... Oh, ele esconde-se debaixo da cama. Espera, como é que ele esconde-se debaixo da cama? Ok. Yeah, também podes, tu aproximares-te da cama, tipo... Também... O que é isto? O monstro não apareceu, podes andar tranquilamente. Meu, não dá para te esconder, tipo, na secretária? Não é, não sei. Não. Oh, o dinheiro. Ya, deixe pegar. Hehe, estou rico. Quanto é que tens? Ah, 145. Fogo. Ah, também não estou mal. 155. É. Ah, e a gasta está sempre a seguir, e depois ela fica com o meu dinheiro. Oh! Chave! Eu tenho tipo uma chave Acho que está a outra parte Ah é isso, deixa eu pegar isso Agora vais-te na porta Parece uma serra, é tão grande Ah, é bem grande Ah, já abriu Ok, sai a cena Olha, o morso está aí Espera, ou se calhar não está Isto pode ser o vosso alarme Vê lá Ele está aí, ele está aí, pode esconder-te Tu viste ele? Não, tu consegues ouvi-lo Ok, esquece Ai, ai, ele está aí, realmente está aí Meu, eu só consigo ver ele pelo armário Mas ele parece bueda grande Ele é enorme Ele é tipo um vento grande Caralho, isto está a aparecer Está a aparecer aqui a mensagem Morri Não, não, sai, sai Ah, tu estás vivendo O que aconteceu? Não podes estar muito no armário Existe um monstro do armário Ele mata-te também Ok Meu, agora tenho uma barra Tipo com... Com menos E aí, é a tua vida Ah, então, não podes ficar no armário Chete E aí Também tu tens que ficar paranoico Com... Com tipo os teus rodores Por causa que existem monstritos Que vão tipo... Ficam tipo presos na tua cabeça E tu tens que tipo olhar Então, isto está aqui a outra chave Também Eu já peguei a chave Mas podes pegar também Ah é? Mas tipo, só basta um gajo abrir a porta, né? E já está Mas só um gajo abrir a porta, é E depois a minha chave desaparece Exato E já desapareceu Caralho, meu O chave é fadido Ah Isto passa-se na descontra Mas já tipo A inicia... Estão olhos É por causa que estamos a aproximar-nos Da parte do Chase, ou seja É um inimigo Que tipo Tu tens que fugir E vai aparecer um som E está tipo escuro Tens que apenas fugir dele E está tipo escuro Na verdade não está escuro É um sitio Apenas tu tens que fazer dodge De cenas Está aqui a cena Podes apetar O que? Isto, isto Tudo bem E agora? Agora voltamos para trás Oh 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 Ok Agora o gajo vai aparecer Olha eu vou para cá O isqueiro Espera aí Oi Oi Oh não Yeah Yeah É só correres É só correres Olha eu vou te seguir Não dá para seguir Tu não vais me ver É apenas Entra na porta Entra na porta E continua Faz crouch Ne? É só crouch É de cá na porta É de cá na porta É de cá na porta Eu não sei nem o que eu estou a ir meu Abri esta porta Tens que abrir as portas azuis As portas que estão a azul entras Ai Ah ok Já estou a ver É de cá Não vais às botas se não vais morrer Ai Está em mãos Com sítios Com sítios Com o item que tu podes reviver outra vez Ok Está aqui a dizer revive 22, 21 Ah não Isso tens de pagar robux Ah e eu tenho sítio e 20 Espera Eu tenho que Não robux é mesmo Tens de pagar com dinheiro real Este jogo é f***dito Sim Não mas existe um sítio em que tu podes reviver É um sítio secreto Eu vou tentar entrar Está quase É só mais tipo um minuto Mas eu tenho que ter dinheiro para desbloquear Eu só tenho 200 Deixa eu ver se consigo arranjar mais Está escuro aqui Ah caraca Estava quase a morrer Ok Ah acho que não vou ter dinheiro para viver Olha o outro morreu Também É verdade Ah tu tens mais batido Ah Ah isso tipo Não tipo Isto jogo mete medo Ou não Ah pá não tá Eu também tenho o som quase no mínimo Ah então não Não vai me ter medo Ah Eu estou com isto assim Ah não Tipo é 90 Ah Ah mas este jogo tipo Não mete muito medo Depende Ah 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 O que é isto? É o Squid. Agora tenho que encontrar books para desvendar um código para entrar na próxima porta. Mas isto é básico. Os livros dão o código. Eu estou a pegar os livros todos do bookcase para ter o código completo. E se tu andar, o gajo é seco. O monstro é seco. Um quadrado, umas figuras. Isso é tipo... Nas bookshelves tem books. E estes books contêm o código. E vais ter que apanhar vários books que contêm o código. Muito ver eu. O gajo não move. O gajo não consegue ver. Portanto eu posso andar ao pé dele. Só se tu tocares nele é que ele te ataca. Só se tu atacares bem perto dele. Ou se eu andar. Se eu não fizer crouch ele vai-me logo apanhar. Ah ok ok. Geralmente as pessoas ficam aqui com muita paradas com muita medo. E não andam. Não sequer andam. Mas já isto aqui é mesmo. Tipo parís. 5, 8, 2, 1. 5, 5, 8, 2, 1. Sim. Ai o gajo está-me quase a apanhar agora. Ok. Pronto acho que já tenho o código todo. Demo. Ya. Agora tipo eu uso esta nota aqui. Tu não consegues ver se calhar. Só consigo eu. Mas isto vai mostrar a ordem das cenas. E eu vou colocar aqui no chat para ser básico. Acho que vou colocar aqui no slow. 5, 9 eip. 6 eip. 7 eip. Agora, vamos ver se posso comprar. Eu acho que não vai dar, mas vamos ver. Ah, não posso. Não posso, não posso, não posso. Ah, mas não dá para reviver-te. Eu tenho que comprar esta chave para te reviver, mas eu não tenho money. Quanto é que é? Eu tenho 270. Eu posso ainda ir aqui a alguns flores a ver se há money, mas acho que vai ser muito difícil. Quanto é que custa? 400, eu tenho 270. Ai, esquece. Às vezes há portas que acho que estão cheias de dinheiro. Deixa eu ver se estão aqui. Isto é o número 54. Pô, acho que há má sorte. Jogar este jogo, tipo, estás a visualizar é bem da lei, mas vale mais eu morrer, na verdade. Ah, mas depois temos 50 de novo, meu. Olha o jogo, como está a acabar? O jogo é fixe, eu acho que ele é um bocante. É bom ainda. 58, 59. Não dá para emprestar o meu dinheiro. Porque tem dinheiro? Não. Ah, não, não dá, isso era fixe. Ok, não dá. Acho que não vai dar. Acho que não vai dar. É, não vai dar. Acho que é melhor eu não ver. Acho que é melhor eu não ver. Não vai dar não. Não vai dar não. Não vai estar fechado. Não vai estar fechado. Isto é um sítio secreto, mas não para sempre. F***. Pronto. 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 F***. F***, meu. Então como é que vai sair do jogo? Sim. Ok. Então vou também sair. A minha gata deu um peiro. A minha gata deu um peiro. Os peitos são bem fortes. Os peitos são bem fortes. Já está cheio de pelos em mãos todo o caralho. Nois. Nois. Presse a nível de tanto contínuo. Então como é que é? Vamos jogar outro jogo? É jogar outro jogo. Não poderia ser. Eu posso sair daqui a clicar a kiosk. Livre. Sim. Não sai mais do jogo. Eu cliquei em Livre e agora está tipo... Um monte de vários jogos. Sim. Não. Podes entrar no que eu vou entrar agora. Tracking the backrooms. Backrooms. Então isso é o que? Isso é tipo... Tu tens que fugir de bicho. Sabes o que é backrooms? Hmm. Backrooms não. Backrooms é tipo... A cena... Amarela. É tipo os quartos amarelos. Ah! Checa! Vamos jogar. Sabes o que é que é isso, né? Espera, diz lá. Não estava com atenção. É uma cena... É estranho de explicar. Mas é um meme que está na net. Bem. Já estou aqui no jogo. Yeah. Agora é só seguir. Claim! Oh! 25! Deram-me 25 paus! Yeah. Ah! Que fixe! Oh! Oh! Deixa eu ver. Comprar pistola. Ih! A 45! Oh! Estás ali! Preciso de comprar alguma coisa ou já estou pronto para jogar? Ah! Não precisas. Não precisas de comprar nada. Ok. Ah! Entraste? Tu como é que é? Tu tens que seguir estas setas. Estás a ver? Isto é um maze. E tu tens que tipo desbloquear. Oh! 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 Caralho! Tens que dividir o bicho. Fogo! Yeah. Ah! Tu soltaste. Yeah. Para soltar. Estou levado. Até isto é tipo passar o labirinto e tem um burro atrás de nós. Ih! Morreu outros! Tem vários inimigos. Caralho! As vezes tens o Shrek. Caralho! Cuidado com essa coisa preta. Cuidado com essa coisa preta. São brutos, não são inteligentes. Yeah. Tu podes também pegar isto, olha. Ok. Isto tem tipo de merdas à toa. Espera. Estou a pressionar. Oh! Fios! Mas o que é que eu faço com os fios? Fios! Podes criar armas. Para matares o burro. Qual é que são os vossos que isto tem? É o burro. Deis o Shrek. Deis a... Bicho boiado todo. Tipo. São tudo o Shrek? É lá! Não! É tudo! É o Shrek. Deis a ser mais fudido. Ah! Eles são todos iguais. Mas tipo. Este jogo é bom interessante. Por causa que isto é uma cena. Isto parece... É tudo estúpido. Mas tipo. Isto tem Gundalor. Tem uma boa história. Por causa que há bem vídeos no Youtube. Sobre coisas assim. Yeah. Olha. Tá quase. Acho que estamos perto. Podes correr. Estou na shift. É. Estou sem para correr. Correto. Ah ok. Não está. Oh! Está ali o burro. Ah! Está aí o Iaya. Olha. Fica a saltar. Fica a saltar. Continua a saltar. Oh! Pua doces! Pua doces! Ele fez-me lembrar. Ele fez-me lembrar o Star Fox. O Pepe. Que foi parecido. Oh! Já te vi. Está aí o burro, não é? Sim, o burro está aí. Tu podes usar isso para matar o gajo. Eu estou a estranhar, mas estou a estranhar. Ah, é por aqui, é por aqui. Cês sabes isto tudo, meu? Isto é um bocado complexo. Perceberem isto? Meu, tu só segues as setas. Ah, é setas. Ok. Mas sabes o que é que é engraçado? Isto é só putz e os gajos não sabem o que é uma seta. Diga-se a passar isso. Ai, caralho. Ok, estou a perceber. Assim é que eu gosto, muito simples. Ah, as setas estão ali, as setas. O que é que está a falar? É o gajo, é o monstro, caralho. Oi, oi! Como é que vamos passar aqui? Ah, já não estou aí. Não, é até saltar. Espera, faz um circle, é. Vai, anda, anda, anda. Fica a saltar. Ah, continua, continua. Por aqui, por aqui. Ah, estou a seguir a setas. Vou, vou, vou. Estás atrás de mim, não é? Yeah, yeah. Pronto, chegamos. Exit. Ah, que boca. Olha aí, olha aí. Caralho. Ai, caralho. Isto bem mal do que isto. Corpo. Onde é que estás? Isto é bem fixe. Eu estava no sítio bem triste e agora... Isto é bem assustador. Vais assustador do que outro sítio. Ah, é? Caralho. Faz de abrir ao super-homem. Aqueles mapas. Yeah. Com um bom contraste. Yeah. Agora abre isto com a chave. Pegaste a chave? Já, tenho uma chave. Ok, entra, entra. É pressionar, não é? Tá, isto não faz nada. É sério. Eu cliquei pressionar e depois não aparece... Ah, acho que tem que clicar ou não? Yeah, ok. Clica, clica. Ok. Yeah. Yeah. Vai lá. Yeah. Clica, tens que pressionar. Pressiona. Não faz nada. Yeah. Estou-te fodido. Eu tinha aqui a chave. Não dá a dar? Não. Peraí, peraí. Ah, esquece-me. Eu acho que existe várias casas. Isto é uma casa, estás a ver? Mas tu conseguiste abrir? Não conseguiste? Ah, se porque é que tem a chave? Tu conseguiste? Não, não, eu não consegui abrir. Esquece. Não, não. Temos que tentar várias casas. Há uma que dá. Ah, ok. Yeah. Mas tu não deu. Ah, já não me lembro. Estamos naquela foto. Temos naquela casa. Ah. Eu vou agora nesta. Não deu. Ai, caralho. Isto é a ver o meu jogo. Meu, isto é boi. Eu gostava de viver aqui. É nostalgia. Já, eu acho que isto é bom nostalgia. Para mim, não sei. Faz lembrar as séries antigas que vi na televisão para bebês. Ah. Já, mas eu gosto. Também tenho vontade de viver, mas é boi-estador. Ah. Já, tipo, em cima de nós está o sítio onde nós estávamos. O back room. Olha, abri. Ah, vou, vou, vou. Também. Ai, eu não abri. A mim não deu. Ah, oh. O que eu vou estar a fazer? Espera, vou tentar outra. Vou tentar outra. Então, eu estou a esperar de ter isto. Não, não. Depois. Pronto, olha, já entrei. Já consegui. Ah, vou. Isto devia ser tipo de estar aí no mesmo sítio. É, agora estamos na... Pulse Room. Oh, caralho. Estás a ir para outro sítios, meu. Não, não, não. É para aí. É para aí. Esta aqui acho... É, eu não vou dizer, mas aqui acho que não tem inimigos. Faz lembrar o pull day, isto. Pull... Ah, pois é. Ah, eu pego realmente, já. Pull day. Certo. Uhum. Podes pegar isto ao custo de sol. Esquece, não dá para pegar. Não dá. Ah, tá. Não dá. Olha, uma moeda. Shrek. Não apanhei. Pegaste, pegaste. Tens aí o counter. Eu não sei se temos aí... Ah, estamos. Meu, não está aqui setas. Já está aí, já está aí a seta. Este aqui é boi boring, não tem inimigos. Olha, já que contrapres. Não, mas agora vai ter. Uau. Que fixe. Curto bem este mapa. É que fixe, é. Faz lembrar um pouco Zelda. Por causa do tipo é boi da branco. Tipo havia tipo cenas do Zelda, do working of the timing, que o tempo era tudo branco. Ah, pois é, já. E há, pá, não sei, iniciei algumas imagens disto. What the fuck? Não, agora nós estamos... Estás a ver aquela cena? Estávamos no Mac. Aquela cena para brincar. Olha, fuck, é isto. Como é que eu saio disto? Esc. Não consigo tocar X. Não, não, toca na cruz. Não consigo tocar, o rato está preso. Se não toca Esc, toca Esc e toca... E toca Camera Mode. Esc Settings, não? E depois vai... Câmera Inverted? Não. Tens que ver uma cena... Ah, não dá, não dá. Câmera Mode. Ok, está aqui Câmera Mode. Não, não, mas o rato está louco. Neste não vai dar para... Câmera Togo e default. É default classic. O rato está... Agora não vejo o rato. Eu não consigo tocar na cruz porque não vejo o rato. Porque estás em FPS, não é? Faz lá scroll down. Ah, já, já, boa ideia. Ah, já consegui, boa. Já era o FPS, estava a atrofiar. Já, está aqui a seta, olha. Está bem escura, mas dá para ver. É, eu não consigo ver. Já, já. Agora é por aqui. Espera. Ah, estou a ver a seta. Está no verde. Está no verde. Ah, ok. Está aí um monstro. Tem que ter cuidado. Está aí um monstro, já. Tem que ter cuidado. Está aí no cruzamento, não? É. Ah, não. Nós, tu, tu, tu depois vais ouvir. Ok. Olha, eu estou a ouvir. Eu não vejo a seta. Ai, o gajo está muito perto. Que? Ai, o gajo está muito perto. Não está nada. Não estou a ver ele. Está muito perto, mas eu estou a ouvir a voz. Olha, é por aqui. Não, não. Volta para trás. Então. É por aqui, é por aqui. Está aqui a seta. Oh. Yeah. Oh, caroche. Está aqui a seta outra vez. O bicho já foi-se embora, acho. Eu estava a ouvir o bicho, mas depois ele desapareceu. Mas tu não tens o som alto depois, não? Não. Ai, o carai. Oh, oh. Olha o som. Então, já não és Shrek isto? Não, isto é outra cena agora. Olha, está aí uma vuzela. Está aqui a cena. Apanhar? Ai, ai. Ah, o que podes fazer? Está aqui a seta. Isto é bem chato. Isto é bem chato. Ai ai. Olha, palhaço. Ele já não assiste-me. Olha, por aqui. Yeah, eu assisto-me. Perdido. Entras, entras, entras. Por aqui agora. Cuidado. Vai assim, olha. Não cais no buraco. Por aqui. Ok. Agora vamos cair no divertimento. Oh. Oh. Ah, bolinhas. Oh, oh, oh. Sabes? Que graças. Yeah. Ok. Agora vamos para o céu. Ah não, esquece. Não é o céu. Oh, olha. É uma merda à toa? É uma merda à toa? É agora é por aqui. Eu já saíste da merda? Oh, vou apanhar as mulheres. Os Shrek. Ah, pode apanhar, é? Oh, oh, tu estás em... Nós estamos em nível tipo... Estás em nível... 5 e tipo... Eu sei lá. Toda a gente aqui neste jogo está a nível 1. Por causa que ninguém sabe usar as setas. Ninguém sabe para que é que as setas serve. Oh, espera. Não é que eu vejo o meu... Espera, não consigo ver. Isto não tem mapa. Ah, tens que encontrar um buraco e tá aqui. Não tem nível 5 que há, ok. Entra... Entra no buraco e pressione. Excelente. Agora é que estamos no céu. É? Olha aí, céu. Caralho, isto é um seu poder perturbador. Só não quero ser que partir isto. É bonito isto, mas... Não consigo ver nada. Yeah, é estranho, mas tem uma música fixe. Tá bom e vais. Mas parece que não é no céu. Yeah. Curtos? É, fixe. Oh, estás a fazer? Moonwalk. Yeah. Faz lembrar o sítio onde nós fomos hoje. Com muitas flores. Ah, vou lá, meu. Que sítio é? É que estão... Ah, é ali. Ah, é ali. Ah, é das vacas. Ok, agora vamos para a parte do trabalho. Trabalhar. Administração. Yeah, agora temos que... Extra. É... Esta merda. Olha, o gajo está aí, cara. Ui, faz, faz, faz. Oh, 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 ele está aqui atrás de nós. Yeah, faz, 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 faz. Passa, faz. Ele está aí para trás. Tu podes ficar aqui, olha. E ele apanha-nos? Acho que não. E olha, o gajo nem está a saber. É o Shrek. Caraca, vai estar aqui. É o patrão que escudiu toda a gente e ficou ali dentro do escritório. Ele é bem rápido. Já é rápido. Vá, tens de tocar no computador, pressiona. Ai, eu não consigo. Não deixes ele matar. Ele vai atrás de mim e tu vais lá ao computador, pode ser? Eu vou lá. Ele está me a seguir. Olha, ele está atrás de ti. Não, não, não. Ok, está bom, está bom. Já voltou, já voltou. Agora eu podes voltar. Agora eu só tenho 25 de vida. Ai, o gajo prefere-me seguir a mim. Ai, eu quero. Ok, collect. Já tens? Boa. Apanhei algo que tenho um set aqui. Tenho um set? Vou, vou, vou. Agora vem por aqui. Olha, está aqui mais um PC. Oh, é isso. Então tenta destruir ele. Então olha, apanha tu fogo. Olha, vais morrer. Ah, morri. Deixa eu ver se eu retenho o código. Ah, não retenho o código. Então olha, vou morrer também. Não, não, não morres, não morres. Fiquei. Ah, morri. Pô, que é sério. Pera, agora faz. Toca no icon roxo. Onde é que está o icon roxo? No canto, no canto direito. Ah, ok. Teleport. Ah, é para ir para as flores. Faz o icon na seta amarela e faz tp de office. Ah, pois é. Ok. Boa, nível 7. Agora fazemos a mesma merda. Tem o icon roxo. Ok. Vamos por aqui. Ah, aqui não tem nada. Ah, nível 19. É onde tu foste o máximo. É o máximo. É o máximo. É o máximo. Já passaste o jogo. E olha o gajo. Pô, que já voltou. Não, mas olha. Eu não preciso. Tu podes ir tu. Pegar os códigos todos. Que eu fico aqui. Agora vai tu, meu. Pera. Eu vou atrás dele. Vai, vai, vai. Ah, ai, ai. Ok. Vai buscar. Salta o gajo. O gajo nem temática. Olha aí, olha aí. Eu vou saltar o gajo, meu. Ok, ok. Ai, ai, ai. Já tinha vindo. Vá, mas continua aqui. Vá, mas continua aqui. Vá, apanha tu os códigos, vá. Apanha os códigos. Eu não posso. Eu não posso pegar os códigos, meu. Ok. Porque os códigos são todos randomize. Tipo, o meu código não vai ser o teu. Então, olha. Vou agora. Vou então descobrir. Olha, vou nos computadores então. Pode ser. Pode ser. Eu vou colocar o gajo aqui no spawn. Não sei. São quantos códigos? Olha, tenho um 3. Estou a ver. Ele não está atrás de ti. Ah, espero não te perder. Isto é bastante grande. Pode ser. Parece grande, mas isto não é muito grande. Ah, então eu consigo ver. Não, não estou. Estás aí bem. Estás aí bem. Ah, sei lá. Estou-te a ver. Estás lá para alguém. Olha, olha. Tu perdeste o gajo. O gajo é lento. Ele está perdido, meu. Está perdido ali. Mas quantos códigos tem que ter? Ah, 6. Oh, tenho 3. 3, 3. Ah, já tenho 3. Boa, boa. Tenho 2, 3. Ah, já, já. Porque isto é random. O código não existe. Isto é apenas que tens em todos os computadores. Isto é o que eu quero que tu faças. O código é tipo uma merda qualquer. Isto é o que não está bem. Mas onde é que tenho que abrir? Onde é que tenho que pôr o código? Onde é que está a porta? Ah, já. É no exit. É na primeira porta quando tu spawns. Toca aqui. Ok. 3, 9. Vai agora. 3, 9. Agora vamos por aqui. Ah, tu sabes onde está tudo, Lobo. Ah, não sei. Não, não. Está a andar à tua, querido. Não, sim. É onde tu estávamos. Estava a valer m****. Opa, vi um PC. Yah. Tinha um bunker na máquina. Ai, o gajo voltou, foda-se. Yah. Tu usaste o PC, né? Ahn... Ok, continua a ir para frente. Vou usar isto. Não podemos, acho que não usaste o PC. Ai, não usaste o que. Ai, carai. Ai, vais morrer. não 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 já se calhar vou morrer mas que se fã vai vai pode dizer o que é isso se eu abri a porta também entras ah ya também ok ai pá falta bueda não mas falta vai por aqui agora o jogo tá tanto tempo é medo né ai que o jogo é bem pedido oi tá ali a porta ia mas não tens números suficientes este aqui já clicaste né vê lá se já clicaste ainda não faltam três números olha o gajo tá mansinho e ai o gajo tá a parar tá com glitches o gajo tá todo fedido quero ir para ali vai vai oh meu isto é bem grande tens quantos números? 1,2,3,4,5 e eles são todos em fila tipo não tem nenhum buraco tem buracos 3 buracos ah então temos que ir para procurar ah olha já vi um pc estás ao outro? aqui boa já apanhaste este? humm já ia ok faltam dois está aqui uma alavanca ai você tem que matar ele sim, pode matar se quiser eu posso matar ah, mata ele ok ah por aqui ah olha está ali nós já fomos aqui tem que aqui olha está aqui não, não tem nada não tem nada nada humm e já usaste, não é? sim o teto azul também, não é? é sim sim ah, está aqui um novo eu não usei este ah, vou, vou, vou ok, só falta um número ok, isto vai demorar muito tempo o último é mais difícil pera, não não tem nada não tem nada olha olha já usaste também isto aqui já usaste já usei já eu aqui o gato deve estar a ver um bicho a minha gata está a olhar para cima com os olhos bem grandes é ela quando está assim quer dizer que está em modo de casa acho que vi uma traça talvez pera ah, vai para lá é você viu? olha, isto aqui ainda não usaste já usei já usei falta de quantos números? eu já tenho tudo não, eu posso ir, já eu já posso ir para o outro é? e eu vou continuar é oh, sim, se tu desbloqueias o último ah, o computador? pois, já eu vou ficar aqui à toa, sozinho ah, já se não não oh, yeah é 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 ah, eu devia estar sempre contigo ah, está aqui o novo ah, não usaste está aqui, pô, pô, pô ah, tenho que tocar os doritos onde é que estás? estou aqui, estou aqui não te vejo ah, pera, volta para trás onde o computador aqui, olha agora agora vais no computador ah, não, vais na porta e a porta vai-te pedir um código e colocas o código que é? o que é? ah ah caralho o que? Está todo mamado Ah é? Esqueci, estava a escrever a toa 3, 8, 9 6, 7 3, 3 Agora não consigo escrever O que está? É por querido derrete Ok Entraste? Espera Óbvio Ai Não sei o que vou fazer 3, 8 9, 5 6, 7 3, 3 Entra Ah, ok, entrei Entraste? Estou agora a descer as escadas Aqui uma porta Já sabes, não é? Yeah, yeah Ok Eu acho que A cena Vais ter que tocar o Ring Elevator E eu acho que o elevador certo é o 4 Ah, já entraste Olha, tenta o 4 Eu não sei se está correto Mas vamos ver Já cliquei Ai ai ai, acho que não Ah, está incorreto, está incorreto Foda-te Então e agora? Vais morrer, vais morrer Morrer? Yeah, eu morri Bem à toa Yeah, tu morrestes? Ah, não, eu estou aqui Ah, ok, ainda estás aí Eu estou numa... Numa... Num quarto cheio de portas A sério? Ah, então isto muda Então olha, eu vou clicar nas portas, né? Pois no meu caso antes era o 4 Oh meu isto... Espera, tu vais ficar aqui comigo neste quarto? Não, não, já estou Estou à espera a ti então Ok, já estou aqui Ok, isto agora é só abrir as portas e ver se as portas estão corretas Então vou contigo, meu Yeah, tenta Olha, esta não abre, esta não abre Yeah, estou fechando Yeah, estou fechando Estou a pegar todas Esta também não, esta também não, esta também não Podes abrir Olha, abri-o Abri-o? Ah, coa Ah, mino Isto é random Ah, eu não tinha que ir para ti Não, não é, já entras, entra também É, mas este tapete tem aqueles antigos, não é? Ai, que caraças? Que já jes vindiam no Lidl com... Com... Para quê? Pôr os carrinhos estes tapetes Ah, pois é, já chegaste até um Ah, mas... Muito fixe Este este nível é bem fixe Ok, agora comece que apanhar prendas. Rota as voeiras. A garganta para o perco. É a berácula do meu chico a rotar. É a berácula do meu chico. Olha está aí o gajo, cuidado. O gajo é fodido. É muito lento. É uma goma. Peraças. Isto é para tocar. Como é que estás a gostar disto? Sei lá. Isto é bem à toa. Não sei porque, acho que se eu tocar nela ela mata-me logo com um toque. Ela é boa da lenta. Eu acho que nunca me ri aqui, portanto eu não sei. Pegaste o presente, não é? Ok, mas qual é o objetivo disto? Temos que pegar os presentes todos e nos voltemos a... Ah, ela apareceu lá. Ela apareceu ali tipo à toa. Faz circle, faz circle around. É. É. Acho que ela sofreu muito na vida e ficou uma goma. É, é isso. Ficou uma goma consigo. Estou sentindo o sofrimento dela. É. Apanhou o ursinho. Nem a televisão. Ah, isto é bem de português. Olha, presente. Então, mas é para olhar só os presentes, é isso? É. Ok. Meu, se tu queres um jogo que queres te atostar, eu tenho um jogo que vai sustar-te o meu caraco. É só para te pedires. Vamos fazer este. É. Sim, sim. Está bem, está bem. Oh, pá, não consigo passar. Espera, eu já dei passagem. Ai, olha, realmente mata-me. Pfff. Está aí agora. Ai, eu morri, meu. Ai, ai, o que é que foste fazer? Já estou, já estou de volta. Mas tu já não tens os presentes. Vou continuar a pegar os presentes. Ah. Estou lá, porra. Olha, está aqui um presente. Ah, ok. Ah, então é uma história. É, ou seja... O gaste... Ah, então. Estão-te a seguir. Apanhei outro presente. Ah, agora não vou te encontrar. Pois. Ah, não. Tu consegues ver-me, tipo, com o nível. O nível, tipo, está sempre... Olha, está aí outro presente. Não sei, já apanhei. Não, não vejo. Já apanhei. Ok, já apanhei-te. Olha, eu vou sair, mas vou comer. Pff. Estas horas? Que horas são, meu? Já, 22 horas. É o jantar aqui em casa. Então, que se... Está bem. As 22 horas. É o jantar aqui. Ah, já. Então, como é que é? Olha, podemos desligar e... Depois, já olhe. Olha. Vamos ver. Já. Já. Está-se bem, então. Olha, vou sair disto. Depois, vamos voltar aqui, né? Já, podemos voltar. Já tens disto desbloqueado. É só entrares. Já. Então vá, vou sair. Tchau. 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 Vai, vou terminar. Terminar, estrema. Tchau.